O Programa de Aperfeiçoamento ao Acadêmico Ingressante, PAASI, surgiu em decorrência da elaboração do Plano de Desenvolvimento do Campus, PDC, que definiu diferentes programas e ações a serem implementados no período de 2006 a 2009. Um dos programas é o de ampliação e aprimoramento complementar da assistência pedagógica à comunidade universitária no campus, que, em suas ações, propunha diagnosticar e implantar projetos de acompanhamento e intervenção para a redução à evasão do acadêmico. Para esse fim, a Unisul Campus Tubarão e Araranguá instituiu, então, o PAASI, que proporciona aos participantes cursos de aperfeiçoamento em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Química, a fim de sanar possíveis fragilidades em conteúdos base necessários ao acompanhamento de qualquer curso na universidade. São os alunos ingressantes de primeiro e segundo semestre, alunos de outros semestres, mediante encaminhamento do coordenador do curso de origem, e alunos veteranos ou de semestres, havendo, então, a disponibilidade de vagas. Aperfeiçoar a formação do ingressante por meio de revisão dos conteúdos básicos nos cursos ministrados. Favorecer o aproveitamento dos alunos nos cursos de graduação, que necessitam do ensino de Língua Portuguesa, Matemática, Química e Língua Inglesa. Minimizar a evasão escolar. Aprimorar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem nos cursos. E elevar a autoestima do acadêmico ingressante, como também desenvolver a capacidade de ser um sujeito ativo da aprendizagem. Os cursos serão oferecidos gratuitamente durante o período letivo, com carga horária de 40 horas no semestre. O Programa de Aperfeiçoamento ao Acadêmico Ingressante, PAASSE, é oferecido no Campus de Tubarão e nas unidades de Araranguá e de Isara. Os cursos ofertados em 2012-B são os de Língua Inglesa, de Língua Portuguesa, de Química e de Matemática. São oferecidos no período matutino e vespertino e ou aos sábados, de forma presencial, conforme o horário divulgado ou mediante a formação de uma turma, com no mínimo de 20 alunos, com o horário definido pelo grupo de alunos e mediante um requerimento assinado e entregue à coordenação do programa, professora Lúcia. O aluno poderá frequentar, no máximo, dois cursos por semestre, bem como poderá optar em cursá-lo na unidade mais próxima. O caso de desistência ou frequência inferior a 75% implicará ao aluno o pagamento de uma taxa de R$ 100,00, conforme o requerimento de inscrição. A Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão, GPEX, fará a emissão de certificados, a partir da entrega dos diários de classe do professor do curso, atestando, assim, a frequência mínima exigida. Além disso, essas horas do programa poderão ser convalidadas como atividade acadêmica adicionais curriculares, as ACAS. Para retirar o seu certificado, entre em contato com o SAIAC. As inscrições serão realizadas online, no site da Unisul, no período de 1º de agosto a 28, para os alunos ingressantes, ou seja, 1º e 2º semestres. Os demais alunos deverão inscrever-se junto às secretarias de apoio, às coordenações do seu curso, no mesmo período. O campus avaliará, com base na demanda, o número de cursos que será oferecido no semestre de 2012-B. E esse aviso acontecerá no período de 29 a 31 de agosto, pelo site. A oferta da turma estará sujeita ao número mínimo de alunos inscritos, que no caso é 25 alunos por curso. Para obter a confirmação da abertura ou não da turma do PAASSE 2012-B, acesse o nosso site, no período de 29 a 31 de agosto. Lá, você ficará sabendo também sobre o local de funcionamento do curso. As aulas iniciarão em 1º de setembro e encerrarão em 29 de novembro. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora Lúcia por e-mail lúcia.souza.unisul.br ou pelo telefone 048-3621-3097. Consulte o edital do programa acessando Conheça os cursos oferecidos, as suas emendas e o cronograma de aulas. Não desperdice essa oportunidade. Faça logo a sua inscrição e a diferença no curso superior.